As imagens mostram a ação de quatro assaltantes na rua São Juvenal, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Eles assaltaram os motoristas de três micro-ônibus que fazem rota para o Distrito Industrial. O crime aconteceu na madrugada da última terça-feira. De acordo com informações, as rotas já estavam retornando para a garagem quando foram alvos dos criminosos. As imagens de dentro de um dos veículos mostram que o motorista é obrigado a fechar a rua para que os assaltantes pudessem atacar os outros veículos. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transporte Especial, cerca de dez assaltos são registrados por dia em micro-ônibus que fazem rotas para o Distrito Industrial. Além disso, eles informam que a maioria dos casos acontecem na Zona Leste da capital. A gente está vivendo hoje um clima de terror. Os motoristas estão cobrando o sindicato para que atue também em cima da Secretaria de Segurança Pública, pedindo mais ações enérgicas em cima desses assaltos. Diariamente, já tem mais de dez assaltos pela madrugada ocorrendo no transporte especial. Nessas últimas semanas, teve motoristas que pediram até a conta, pediram para ser demitidos porque não aguentaram psicologicamente e fisicamente também, por conta dos bandidos estarem maltratando demais. O representante do sindicato relata que alguns assaltos já terminaram em morte. Já teve passageiro que foi morto dentro da rota por conta desses assaltantes, que reagiu na hora do assalto. Teve um motorista da PMF em 2017 que também perdeu sua vida lá no Santo Agostinho. E teve um outro motorista da Amore que ficou paraplégico depois de ter pego um tiro na coluna cervical. E até hoje ele não consegue andar, ele está vivo, mas até hoje ele depende de cadeira de roda. Perdeu ali uma profissão que ele tinha e não consegue mais exercer a profissão dele porque ficou inválido por conta desses assaltantes que vêm assolando aí a nossa sociedade. Um dos motoristas relata o terror que viveu nesta semana e por causa disso já desistiu da profissão. Então, eles entraram, começaram a agredir funcionários, tomar celular, me agrediram empurrando a arma na minha cara, perguntando cadê teu celular. Eu não tenho celular, meu amigo, fui roubado semana passada, entendeu? Não tenho celular, tá aqui minha camisa, disso, aquilo e puxaram meu cachá, entendeu? Eu queria me agredir mais ainda. Então foi dessa forma, entendeu? Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver.